Ministro Tarcísio de Freitas minimiza impactos no mercado brasileiro de aviação com a epidemia do coronavírus. Reportagem de Letícia Santini. O ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas acredita que a epidemia do novo coronavírus deve ter um impacto pontual nas companhias aéreas brasileiras neste início de ano. Na segunda-feira, a Latam suspendeu temporariamente os voos entre São Paulo e Milão após a confirmação de dois casos do Covid-19 em pacientes brasileiros que estiveram na Itália. De acordo com o ministro da Infraestrutura, os efeitos são momentâneos e devem ser superados nos próximos meses, principalmente com o desenvolvimento de vacinas. Freitas também diz que apesar da proliferação da doença, as companhias aéreas estrangeiras não suspenderam os planos de operar no Brasil. Para ele, os investidores ainda enxergam o potencial do mercado brasileiro de aviação. E o coronavírus vai afetar? Nada disso. O pessoal está pensando no longo prazo, está pensando na potência que é esse mercado consumidor. Então, mais companhias olhando o mercado brasileiro. Isso significa que nós estamos dando os passos corretos, na direção correta. Significa que nós temos um Brasil que está em transformação e uma infraestrutura que está em transformação. Durante evento que premiou os melhores aeroportos nacionais, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou que o coronavírus não deve impedir que empresas de baixo custo voem para o Brasil. Segundo ele, o Brasil vai ampliar ainda mais o número de companhias aéreas low cost atuando no país. Tarcísio de Freitas também destaca que medidas estão sendo tomadas para atrair mais empresas. Estamos indo na direção correta, fazendo as concessões aeroportuárias. E esse ano serão mais 22. Simplificar a regulação, eliminar o adicional de tarifa de embarque internacional. Quando a gente resolve encarar de frente a questão da distribuição dos combustíveis, o preço do querosene de aviação. Em nota, a Agência Nacional de Aviação Civil afirmou que não há necessidade de restrições ao tráfego aéreo internacional por causa do coronavírus. A ANAC esclarece, no entanto, que alterações ou cancelamentos de passagens aéreas feitos pelos passageiros podem gerar cobranças ou eventuais multas.